Eu sou, eu tenho, eu inspiro, eu inspiro, eu tenho um coração, uma ilha e um olho Eu só estive aqui uma vez, está me passando Estela dentro e fora e em frente a os meus olhos que julgam Precioso desfazer a indústria então fria não consigo lidar comigo mesma como no fogo Eu sou carne, ossos, eu sou pele, alma, eu sou humana Nada além de humana Eu sou seguro Fales É o seu peito Cicatrizes É o seu humano Nada além de humana Temer Temer Penna Temer 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 Tchau.